No Giro Azul, desta segunda-feira, um test-drive com a Yamaha YZ-125 dois tempos e 250F quatro tempos safra 2023. Celebramos o espetacular título da Argentina na Copa do Mundo de Futebol e a regressiva verde, amarela e azul prossegue, agora trazendo um pequeno astro das pistas. Estamos acelerando na página da Yamaha Racing Brasil na internet, aba Giro Azul e também no YouTube. Curta nossos vídeos, participe, envie sua mensagem. Todo dia é divertido nas curvas do Giro Azul. Largamos indo direto para a preciosa pista do ASW Off-Road Park, no interior do estado de São Paulo. Acompanharam o test-drive das novas Yamaha YZ-125 dois tempos e 250F quatro tempos. Presenças ilustres do Mauro Falzon, comentarista do Mundial de Cross na Band Esportes. Do Vinícius Pernilongo, que é piloto de testes da revista Dirt Action, onde eu tive a satisfação de trabalhar por longo tempo. E também do Max Jean, que é da página de boa MX especializada em motocross. Vamos ver um pouco do rolê, ou do rolê, e o que eles têm a dizer sobre as máquinas azuis. Fausto, a gente está com o Pernilongo, que é o piloto de testes da Dirt Action e pilotou a YZ-125 e a YZ-250F. E aí, Pernilongo? Conta para nós como foi a tua experiência, meu brother. Ah, cara, eu tenho 34 anos de motocross, eu nasci nas dois tempos, né? E fico até emocionado mesmo, porque fazia uns 25 anos que eu não andava de 125 dois tempos. Peguei a YZ-250F, a moto nova 23 é sensacional, animal, motor, muda os mapas, é um tesão. Mas a minha raiz é da 125, realmente foi a moto que eu me realizei. A moto está muito boa, está com viforça, está com baixa. Cara, brinquedinho, levinha. É a melhor moto do mundo, a melhor sensação do mundo. Aprovou? Ah, está aprovado, cara. O rolê, parece que você acelerou tudo na sua vida, isso é o que interessa. E a 250F, o que você achou? A 250F é um brinquedão, quatro tempos, mapa, suspensão, para fazer curva. Meu, a moto é perfeita também e o motor da Yamaha da 250 é muito forte. Então, o cara que comprar, não vai passar vontade, entendeu? O cara vai se dar bem na 250F também. Beleza, Pernelango, manda um roar para ele. Boa, Faustão, eu sou da sua época, viu? Não sei se você lembra de mim, mas eu sou da sua época. Valeu, abraço. Boa! Faustão Macieira, olha com quem a gente está aqui, olha. Tudo bom, Faustão? O Max do Deboa MX. É isso aí. O Max é parceiro nosso e, olha, a gente matou a vontade dele de vir testar as azulzinhas 23. Conta para a gente, o que você está esperando? Cara, a expectativa é muito alta. Há muitos anos nós temos ouvido falar bem dessa moto. E hoje, poder experimentar o lançamento, né, 2023 e 2022, para mim é sensacional. Então, já já a gente volta para saber o que ele sentiu. É isso aí. Acelera, Max! E aí, meus amigos? Ó, primeira vez andando de dois tempos. É, fiquei impressionado. A moto, ela tem uma resposta como eu imaginava. É muito rápida. A curta dela é muito forte. Ela sai muito bem. Então, ela está muito divertida. Muito segura, muito divertida. Eu acho que é ideal para quem está começando agora. Perfeito, Mauro. E aí, Fausto, ó, estamos direto do calabouço do Maurinho aqui, ó. Aqui é transporte, é o cantinho dele se trocar. E aí, Maurinho? Maurinho, conta para a gente, conta para o pessoal que acompanha o Gira Azul da Yamaha, a sua experiência com a YZ 125 2023 e com a YZ 250F, que você tem uma, você conhece a moto, aí agora você andou na 23. Como foi a tua experiência, Maurinho? Olha, como você disse, eu que já tenho as YZ, sempre tive a YZ, inclusive, nos 300X nesses tempos. Eu não sei muito se andar. A 2023 YZ 120F, melhorou muito a resposta de motor. Está muito mais rápida. A moto é alta, o motor é muito mais, a moto é um canhão, não tem palavras, é muito gostosa, confortável. E a 725, a moto é super legal, bem levinha, fácil de conduzir, de dobrar, é espetacular. Quem quer começar e ter o prazer de andar com a moto dois tempos, a melhor opção é essa, moto fácil de andar, motor muito bom, com carburação já nova com o segmento eletrônico no injetor, facilitou bem a resposta em baixo e em média, isso ajuda bastante com esse cliente. E o profissional vai poder usufruir de tudo que é o motor pode preferir, é uma ótica pegada desde baixo até alta performance. Valeu, foi muito bom, foi bem legal estar aqui hoje com as Yamarras. Valeu, Maurinho! Valeu, turma, grandes momentos, excelentes motos, na próxima, se for possível, me chamem. E o grande evento esportivo do fim de semana foi a final da Copa do Mundo no Qatar, Copa do Mundo de futebol, um jogo mágico entre Argentina e França, só definido nos pênaltis, ficou todo mundo torcendo pra nenhum dos astros, o Mbappé e o Messi, perderem os seus respectivos pênaltis, né? E deu tudo certo para a Argentina, especialmente. E no esporte de alto nível, ninguém perde, todo mundo ganha. Que o digam o italiano Valentino Rossi, homenageando a Argentina, e também o francês Kylian Mbappé. Nada, é o Fábio Quartararo com o Mbappé. O Quartararo que é muito bom de bola e aprecia bastante o futebol. O Giro Azul celebra, parabeniza a Argentina, que tem o privilégio de ter o Mundial de MotoGP, Mundial de Superbike, Mundial de Cross e agora mais uma Copa do Mundo de futebol. Aqui no Brasil, a gente continua na contagem regressiva para o grande evento, o principal evento do motociclismo esportivo internacional, que é o Mundial de MotoGP. E hoje nós celebramos um jovem talento do presente, já de olho no futuro, o João Melo, o Melinho, de Bonito, Mato Grosso do Sul. O Melinho tem apenas 9 anos e o Bonitense Veloz, mesmo com um dígito de idade, já juntou dezenas de troféus. De olho no futuro, o Infante Melinho 95 alerta. 95 dias para o Mundial de MotoGP 2023. Essa é a Yamaha. Precisão e paixão para todas as idades. Boa semana para todos, nos vemos no próximo episódio do Giro Azul.